Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, infelizmente o pedido de desclarecimento que eu queria colocar, percebemos que era a Sra. Ministra, mas terá que se contentar com a minha resposta. Sr. Deputado, alguma confusão, como sempre, sobre a questão do PRR, sobre a questão das carências habitacionais? Sr. Deputado, fala de casas e casinhas desvalorizando o que é um programa, neste caso o programa do Primer Direito, desvalorizando os quase mais de 200 estratégias locais de habitação que existem já hoje, a maior colaboração para uma reforma pública entre Estado Central e Municípios. Sr. Deputado, desvaloriza o que chama casas e casinhas ao esforço que o PRR também possibilitará que faz parte da tal maior reforma pública que os Srs. Deputados renegam que estamos a fazer na habitação em Portugal. O Sr. Deputado tenta também forçar, como já tentou a esquerda também aqui hoje, de dizer que existe falhanço porque os Srs. Deputados identificaram 26 mil carências. Sr. Deputado, uma vez mais, nós gostávamos de responder a este respeito. A identificação das carências habitacionais não se esgota, continuarão a ser identificadas. A resolução do programa da habitação e de acabar com as carências habitacionais, dar casa digna a todos os que precisem. O objetivo de universalizar o direito à habitação não se esgotará nem nos 50 anos do 25 de Abril e terá que ir para além do PRR. Portanto, como já dissemos várias vezes, voltaremos a repetir, continuaremos a erradicar as carências habitacionais, também aquelas que forem identificadas. já são os mais para além das 26 mil. Obrigada. 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 Obrigada.